Olá, meus queridões do quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre coordenadas e localização. Está no livro 3, unidade 12. Vamos lá, todo mundo, para a página 56. Meus queridões, coordenadas. Foi colocado na abertura dessa unidade uma ilustração onde mostra duas crianças jogando Batalha Naval. Batalha Naval é um jogo que é de tabuleiro, que serve para dois jogadores, onde você tem que adivinhar onde está a embarcação do seu competidor. Onde você vai falar uma letra e um número para ver se você vai atingir com uma bomba essa embarcação. E aí, ganha quem conseguir eliminar todas as embarcações do adversário. O tabuleiro, ele apresenta coordenadas, onde nós estamos dividindo em dois eixos, o horizontal e o vertical. Onde nós estamos enumerando aí com letras e números. E isso aqui é chamado de plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem dois eixos. O horizontal, que é o eixo X, e o vertical, que é o eixo Y. E para localizar, então, esses pontos nesse plano, a gente vai indicar o par ordenado X, Y. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar na coordenada aqui, o ponto 6 e 4. O plano cartesiano é que está enumerado aqui, nesse caso aqui, de 0 a 9, tanto para o eixo X quanto para o Y. O primeiro valor que eu vou pegar é no eixo X, o X é o deitado. Deitado. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele está aqui. Eu vou achar o correspondente dele no eixo Y. O correspondente dele é o ponto 4, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó, é o ponto de encontro entre eles. Esse ponto de encontro é o nosso par ordenado, certo? E aí, a gente vai montar pares ordenados utilizando, no caso da Batalha Noval, letras e números, tá? Que são os pares ordenados, ou são as coordenadas, onde eu vou representar esses valores. Ó, aqui ele botou um desafiozinho para a gente fazer num plano cartesiano. Os pontos 3, 6, 2 e 3, 7 e 8. Vocês teriam que colocar dois eixos, né? O eixo X e o Y, no caso. Aqui não vai dar para fazer certinho. Vocês vão usar a régua e toda régua tem espaço de 1 em 1 centímetro. Então, vocês vão pegar lá, ó, botar na réguazinha, espaço de 1 em 1 centímetro. Vou pegar esse plano cartesiano que está aqui anterior para ficar mais fácil para representar para vocês. O primeiro par ordenado é o número 2, certo? Então, nós vamos pegar ali, ó, o número 2, está no eixo X. No eixo Y, tem que encontrar o número 3. Aqui, ó, está o eixo X. No eixo Y, ó, o 3 está aqui. Ou seja, esse é o ponto de encontro. Então, essa é a nossa coordenada. O outro, o eixo X está com 7. Olha lá no Y. Quanto que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar 8. Então, você vai subir do 7 até chegar no rumo do 8. Chegou no rumo do 8? Vocês vão pegar ali, olhar direitinho para ver se está certo. Encontrar o 8 com ele. Aqui é o ponto de encontro. Então, aqui é a nossa coordenada. Tá bom? Vamos continuar. Aqui ele está falando, né, curiosidade sobre a Batalha Naval. Que foi um jogo, né, uma brincadeira que surgiu no século XX. E que esse jogo de tabuleiro foi criado só em 1967. Isso aí foi em relação à comparação do jogo para a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi a origem dele. E aí, eram estratégias que se faziam durante o período de guerra. com o tempo foi espaçando e se desenvolveu um jogo de tabuleiro onde dois indivíduos podem jogar destruindo a embarcação do outro. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o eixo X que é o deitadinho e o eixo Y que é o em pé. E aí, se a gente traçar os dois, ó, cruzando um no outro, fez um Xzinho. Esse Xzinho divide esse trecho em quatro partes e cada parte tem um nome. Essa primeira chama Primeiro Quadrante, aqui eu tenho o Segundo Quadrante, Terceiro Quadrante e Quarto Quadrante. Certo? Primeiro, nós vamos analisar o Primeiro Quadrante, que é o que a gente está relacionando com números naturais, que são números positivos. Vocês vão pegar para mim, meus lindões, aqui, ó, na página 58 e preencher esse jogo rápido marcando as coordenadas aí no plano cartesiano. Depois, vocês vão pegar no material de apoio de vocês tem uma parte que está lá focada para a batalha naval, tá? É um materialzinho que dá para vocês pegarem o tabuleiro e fazer, brincarem, né, entre si para ver se destruiu ou não a embarcação, tá? Se acertou na embarcação, você fala, acertou. Se acertou na água, tirou, acertou na água, você fala, foi na água. e aí não afunda nenhuma embarcação, tá bom? E aí, vai afundar quando atingir todos os pontos referentes a essas embarcações. Então, depende do tamanho. Se é um navio, se é um avião, se é um porta-avião, se é um cruzador, se é um submarino, tá? E o tamanho deles vai ser diferente. Então, vocês vão ter que falar as coordenadas para demarcar onde está cada um. Continuando, na página 60, nós temos ali, ó, gráficos e tabelas. Gráficos. Em relação ao jogo, ainda ele comparando com o batalha naval, no primeiro quadrante, que é o que nós vamos trabalhar, que é valores positivos, nós conseguimos construir gráficos, né? Que são gráficos de linha, de barra, de coluna. E esse gráfico serve pra quê? Pra que que os gráficos servem na nossa vida? Eles servem para representar valores que estão expressos em tabela de forma mais simples. Onde que a gente encontra muito gráfico? Em reportagens, tem muitos gráficos, né? Onde ele quer pegar esses valores, esses dados coletados e fazer uma comparação em relação a um período de tempo ou N fatores que ele esteja ali trabalhando. Aqui ele colocou pra gente, ó, a Ana anotou numa tabela a temperatura da cidade dela durante os 10 dias do mês. Sempre no mesmo horário. E os registros feitos foram esses, ó. Os dias e as temperaturas. Aí colocou pra visualizar melhor a temperatura, ela fez um plano cartesiano marcando os pontos, ó. No dia 1 a temperatura era 25. No dia 2 era 28. E assim por diante. Então, ela fez em função dos dias e a temperatura naquele período. Vocês farão a mesma coisa aqui no Agora é sua vez. Vocês vão registrar a temperatura daqui de Uberaba durante uma semana. Então, essa atividade vocês vão fazer ela de hoje até a nossa próxima aula. Então, essa atividade vai ficar como tarefinha pra vocês, tá? Onde vocês vão anotar o dia, né, que no caso começa hoje. Hoje é dia 20 e vai anotar até o próximo dia da semana que é o que a gente vai encontrar a temperatura no horário específico do dia. Depois disso vocês vão pegar e construir aqui no gráfico que tá no livro de vocês marcando os pontos onde deu as temperaturas. Certinho? Vamos lá continuar falando. Gráfico de barra coluna e pictório. Gráfico de barra meus queridos ele é representado através de colunas, tá? São barrinhas são colunas que ele está usando para representar ele, tá? Esses trechinhos aqui, ó. Aqui, ó ele é um gráfico de barra só que ele está orientando nesse sentido ele está em pé então isso aqui é chamado gráfico de coluna. o gráfico que afirma-se sempre de barra é pelo fato dele estar pegando o que? No eixinho deitado ele está pegando as barrinhas para medir bons valores, tá? E nós temos ali, ó esse outro gráfico que é o pictório que ele representa utilizando imagens. Ok? Continuando a nossa parte de localização que é o tema que a gente está trabalhando que é o que vocês fizeram trabalhando no trimestre passado. O que é localização? É quando a gente se situa em algum posicionamento, né? Para a gente se localizar e se deslocar para diversos lugares a gente utiliza o GPS, né? Que é um aparelho em que ele delimita de onde a gente está para onde a gente quer ir e também em relação ao tipo de transporte que a gente está utilizando. Aí ele colocou aqui para vocês no jogo rápido a planta de uma região na cidade de São Paulo. Vocês vão responder essas atividades e da página 63 e 64 que é a continuação sobre essa planta. Ok? Aqui, ó, na parte de baixo na página 64 ele continua falando para a gente sobre o plano cartesiano e suas dimensões na prática. Então, o envolvimento dele em relação às coordenadas cartesianas, né? Na parte onde a gente vê a geografia, né? Onde a gente vai ver latitude, longitude, linha de Greenwich, linha de Equador. Então, nós vamos utilizar o plano cartesiano para a representação disso. Então, é só uma explicaçãozinha, uma reportagenzinha para complementar para vocês. Meus lindores, vocês vão agora na página 65 e vão olhar a trajetória que esse menino fez para chegar na escola. Certo? Aí, vocês vão observar a movimentação. Ele saiu de zero. Em seguida, seguiu em frente até um ponto e virou aqui em 2. Então, ele subiu 2,0. O eixo x é 0, x vale 2. Depois, virou nisso para a esquerda e subiu 2 para 2. Depois, virou para a direita, subiu 5 para 2. Então, vocês vão ver a trajetória dele. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esse caminho que o Rodrigo fez para ir para a escola e construir um novo caminho utilizando essa mesma escrita, só que mostrando trajetória diferente. Então, essa atividade vocês vão fazer ela para a próxima aula, tá bom? E na aula de hoje, vocês vão pegar para mim lá na parte de atividades da apostila de vocês e responder para mim a página 67, 68, 69 e 70, certo? Isso vai ser para vocês fazerem nesses horários. No outro horário nosso, nós vamos voltar para a parte de matemática e fazer a correção daquelas atividades que eu passei na nossa última aula. Ok? Beijo para vocês e até daqui a pouquinho.